Agradeço a Deus Eu te encontrei Tudo o que eu queria Tudo o que sonhei Você me completa Toda vez que olho pra você Meu coração me diz que é amor Quero sempre estar Ao teu lado te fazer feliz Prometo nunca te deixar O meu coração é o teu lugar O amor é o dom maior Eu quero dizer que te amo Isso é sincero Nada vai poder mudar O que Deus uniu Ninguém vai separar Eu quero dizer que te amo Isso é sincero Nada vai poder mudar O que Deus uniu Ninguém vai separar Sempre vou te amar Quero sempre estar Ao teu lado te fazer feliz O amor é o dom maior Eu quero dizer que te amo Eu quero dizer que te amo Eu quero dizer que te amo Isso é sincero Isso é sincero Nada vai poder mudar O que Deus uniu Ninguém vai separar O que Deus uniu Ninguém vai separar O que Deus uniu Ninguém vai separar O que Deus uniu O que Deus uniu Ninguém vai separar Sempre vou te amar Ah, 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 ah